Estamos de volta, gente, São João de Mossoró terminou, né? Fechou aí com chave de ouro com boca da meia-noite no último fim de semana. E Cláudia Leite fez a festa para mais de 150 mil pessoas em cima do trio elétrico e deixou um recado aí de gratidão aos mossoroenses. Acompanha aí. Olha, cheguei aqui já. Daquele jeito, tu lembra de mim? Claro que eu lembro. Depois de 17 anos, mulher, tu volta aqui em Mossoró, cantora melhor do mundo. A Leite, a Milk, a cantora da galera. Ai, meu Deus do céu. E eu tô onde? Falei de novo. Falei onde eu tô. Mossoró, depois de 17 anos, mulher. Pelo amor de Deus. Também acho, também acho. Demorou muito, mas chegou a hora. Eu tô aqui hoje, já me emocionei várias vezes. Em todas as entrevistas eu tô deixando uma lágrima. Porque eu amo, eu amo essa terra. Tenho muita gratidão, mas eu acho que Deus é tão bom, que Ele faz tudo na hora certa, pra trazer mais significado, pra trazer mais força ainda pro momento. E eu tô muito feliz de estar aqui agora. Agora tem uma coreografia e uma música que toca todos os dias na 95 mais FM, lá em Natal, que é em cima, em carto... Peraí, vai, me ensina, pelo amor de Deus. No carro, na cama, no beco, na laje. Sacaneia a gente, a gente na sacanagem. No carro, na cama, no beco, na laje. E a gente na sacanagem. Eu tô muito chique que eu dancei com Cláudia Leite, meu amor. Obrigado por tudo, pelo respeito que você tem por toda a imprensa, todos os seus fãs, o povo potigual, o povo de Mossoró, o povo de Natal, que te ama tanto, é tanto que no Carnatal é a única cantora que vem todos os anos, meu amor. Ai, meu Deus, eu que tenho que agradecer por vocês me receberem assim, por tudo isso que você falou agora. Agradecer por estar aqui de novo. São 20 anos de carreira e Mossoró me abraçou desde o primeiro dia, então eu tô muito emocionada, tô toda concentrada. Você quer ouvir o quê agora? O quê? Deixa eu ouvir, peraí. Vou pensar numa música, um forrozinho? Pode ser, meu amor, você queimou. Lógico. Eu posso dançar contigo? Mas é lógico. Forró? Oh, my God. Se eu vou na casa dela, iai. E o quê? Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, iai. Não sei se vou me... Me segurar. É, falar me beijar. Le amo, meu amor. Obrigado por tudo, mas... Me amou, quem me gerou, me servir.